Ele manda só pra nós, né? Que idiota! Imagina ela faz Thrashtalk invertido, né? Você vai gravar, Patife? É psicológica a parada, eu quero ver se o cara vai reagir. Patife, você vai gravar? Eu já tô editando. Eu já tô gravando. Meu sonho é participar de um vídeo seu. E aí galera? É do canal do Patife. Não, então tudo bem. Eu só vou deixar você participar se você fizer a intro de Minecraft. Não. Vai, Cauê. Vai, Cauê. O pessoal pede. Galera, é o seguinte. Sigam eu lá no Crash Real. Mandem pra mim cartas. Eu quero de preferência. Eu quero de preferência. Mandem pra mim cartas. Qual que é a mais cara? Eu quero de preferência. O Patife, qual que é as cartas mais... É o... De olhos azuis. Nossa, imagina que da hora você invocar um dragão branco no... Exódia. Exódia, caralho. Eu não tinha o braço esquerdo do Exódia. Não, e era mal bosta. Porque se fosse o Exódia tinha todas as partes e depois inventaram uma carta só pro Exódia. Zoado, né velho? Sério? Inventaram uma carta só pro Exódia? Aham, tinha uma carta que... Era piratão. Era aquela... Ah, da banca, né? Que eles compravam que era de pacote de papel. Ah, sim, da banca. Nossa, eu fiquei puto, velho. Porque mano, o bagulho tinha que ter 5 cartas. Não, não podia jogar. Eu era a carta oficial. Eu nunca conseguia o braço esquerdo do Exódia. É, não, não. O braço... É, não. Eu tinha uma perna. Acho que a perna esquerda também era... Eu tinha uma perna. O que era mais fácil. O Drizzi só conseguiu o braço da punheta. É isso que eu tô entendendo. O mais fácil conseguir era a cabeça. Acho que a cabeça... Não, mas o pior é que eu sou canhoteiro. Eu só consegui o braço da punheta. Ah, entendi. Com a moral, vocês não tem família. A gente tem família. Família Rainbow Six. É a braça. Chegou o rei dos bebês. Olha o Iona, olha o Iona. Eu bloqueei o The Roll no vídeo. Ele tá de custo na porta meio. Falou que ia fazer os tanques. Na direita tem um cara marginal. Matei, matei. Chegou o rei dos bebês. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Lindo. Eu vou matar o refém. Opa, levei aí. Baleu, Iona. Presta a calma. 3x1, velho. E agora? Drona aí alguém. Vamos ver onde o cara tá. Do lado do refém. Do lado do refém. Aí, ó. Na sua direita. Será que eu estou aqui para matar o refém? Ah, caralho. O maluco virou atirando, mano. Ele quase me levou com essa Frost, filha da puta. É que você ia correr atrás dela e ela voltou. É. Nossa, que filho da puta esse... Nossa, a Frost é foda, velho. Toma no cu. Foi muito time ali. Você pensou que ela correr, foi correr atrás dela e ela voltou. Sim. Nossa, que ódio. Mano, vai achando que é só Playboy que vem no Copacabana. Proteja o refém. Fortifique a sala. Nossa, que dia de verdade. Imagina eu tô sem mouse e tá jogando só... Vocês já jogaram com alguém que jogava CS na setinha do teclado? Aí ele ficava virando... Ele ficava virando de lá, ele andava de lá, parecia um caranguejo. É. Mas era muito engraçado aquilo. Ô, Ioninha, fecha a cozinha lá ou com o Fedorento? Cozinha aonde? Eu ia reforçar em cima. Então. Vou reforçar em cima ali. Fiquei ali na cozinha, do lado da sala ali dos parados. Nossa, eu destruí um drone. Mano, já é a segunda vez que eu vara a parede. Cinco segundos de contato. Olha, pessoal, é a segunda vez que eu vara a parede da Night Shot. É, não. Eu varei a parede e dei um headshot dele. Tipo, não foi buraquinho. Eu varei mesmo. Eu fiz um buraquinho na parede. Mas você acha que eu aprendi isso com quem, querido? Sozinho que não foi, né? Que eu choro. Tô pegando minha câmera da frente da garagem? É, tá. Provavelmente nós estamos indo na garagem também. Tô pegando uma barra hoje. É, mas eu vi para a rua. De novo carregador. É, vamos parar hoje. Atrás da viatura da polícia lá. Olha aí senhor, eu dei 3 set shots no cara, mano. Ah, eu tomei. Eu dei 3 set shots nesse maluco já, velho. Como que o maluco me pegou ali, mano? Ah, mentira. Eu dei 3 set shots nesse maluco. Eu tô desacreditado, mano. Eu deixei o braço pra fora. Escada, escada, eu vi um na escada. Descer na escada, Iona. Descer na escada, Iona. Descer na escada, Iona. Escada do prédio. Eu vou comer ele, derrubei. É meu, é meu, é meu. Ó, os cara tá minuto. Ah, tá bom. Revive ele, revive ele. Filha da puta, ele tá fazendo carro pros cara, o corno. Arregando munição. Que ódio, mano. Os cara não para de brincar um segundo. Você pegou o termite? Cara, é muito brincalhão, mano. É muito da zoeira. Eu forcei, eu forcei. Demorou, eu vou ficar aqui. Tá aqui. Eu vim aqui pelo caminho das minhoconas. Eu deixei buraco no chão, Drizzy. Ai! Ai, tá garagem! São dois, querido, são dois. Eu tô de 12, mano. Agora ferrou pra mim. Fiquei no lugar ruim. O cara vai me pegar dali. Eu vou sair daqui. Não vai, não vai. A Twitch tá garagem e o Sled tá aqui no comigo. Tava, pelo menos. Você consegue ver se tá na garagem, Juninho? Consegue, né? Deixa eu te dar um tiro no pé. Juninho, Juninho. Através da parede aqui mesmo. Tira no meu pé, tira no meu pé, Juninho. Ah, tem um marginal aqui. Tira aí marginal no meu pé. A Twitch tá garagem. Ué? Ai, o cara passou. Eu já tinha caído, eu já tinha caído, idiota. Eu sou burro. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, peraí. Sai que dá pra ganhar, é frost. Se não ser esquerdo, vai ter. Aí mesmo, imagina. Aí, pisou, pisou na trap, ficou na trap. Tem do outro lado agora aí. Fiquei no cantinho só ouvindo, fiquei no cantinho só ouvindo. Tá tentando quebrar uma nova cara marginal. Parado. Olha na missão. É uma só, mano. Ele tava te esperando. Eu acho que ainda acertei o tiro dele, eu acho. Olha. Acertei. Entrou na mira da arma dele. Eu batatei também pra caralho, não sei. Eu esqueci que eu tinha caído, mano. Eu batatei demais. Eu tropecei, mofa. Vocês não tão ligado nesse meio do tropecei, né? Não. A gente jogando gemode ontem. Aí pra gente não falar que alguém matou a gente, a gente fala, ih, cara, eu tropecei. Pra falar que o traidor botou isso. Ele não pode dedar. E a gente fica tão puto que não dá, né, mano? A gente sempre fala. Só que a gente vê essa parada. O Lipão. A ação dele quando ele morreu. Nossa, o do Lipão foi forte, velho. Porque ele ficou muito bravo. Ele ficava bravo, ele não sabia disfarçar. Ele... Filho do Punto! Não é copre. Não é, né? É lá em cima, é lá em cima, é lá em cima. Ah, é boa. Você viu que vim três copos. Ô, mano. Quatro idiotas ontem se divertindo durante cinco horas com pouco, velho. A gente riu demais. Vai tomar no cu. Cinco horas não, mano. Quer dizer, você sim, né? É, eu fiz cinco horas. Não, não, não. É verdade. Eu sem a vista. Tem uma hora que ficou só eu, só sete. E o marginal. E a gente continuava se divertindo, velho. Três idiotas. Um tentando provar que o outro não foi bom, velho. E aí, como foi a pasta pra vocês? O que é isso? Foi essa aqui que você tá acompanhando mesmo. Foi essa e bem o Rainbow Six, rapaz. É. Tem alguém ali, ó. Vou dronar lá dentro agora. Tem um cara aqui, tem um cara aqui dentro, atrás da mesa, hein. Tô com carrega dois. Quero, mano? Vou tocar uma granada ali, velho. Cadu? Não sei. Tô nem dando. Eu perdi meu drone, não sei onde que eu tava agora. É ele aqui? Nossa. Ah, velho, velho. Peguei, peguei, peguei. Pegou, pegou. Pegou? Peguei no meio do caminho. Peguei um. Ele desceu, mano. Ah, eu caí no buraco. Parabéns. Eu quero subir na... Parabéns. Entra nas suas costas. Suas costas, imagina. Caralho, eu salvei. Eu salvei, eu salvei muito a vida do Pajinar agora. Até berrei aqui, caralho. Menos brosso vir aqui pra matar. Esse é meu pulso, né? Tem um pulso embaixo na escada aqui. Peguei um. Ele desceu, mano. Tá aqui, ah, tá aqui filha da puta, tá com um negocinho lá, ele tá ali a Maginal, finaliza, finaliza Pega o refém dele, leva embora ali pela janela Tô levando embora, galera Vai embora, vai embora, Maginal, tá mal longe, vai ver isso Vai que eu vou jogar ele na privada Boa, Stereo, finalmente, querido Abriu o placar aí, começar a noite Foda Fica bonito aqui, ó Ô, foi bom, né Ô, Lofax ganhou lá o campeonato de vocês Ganhou Viu? Quem chamou ele de batata aí, ó Não, mas é que não foi o Lofax, né? Foi o time dele Não, foi a granada que ele jogou, ganhou o campeonato É, aquela granada valeu o campeonato Foi o round decisivo lá Por quê? Ele jogou uma granada pra cima, ô, coelho Aí a granada veio escorrendo pela parede, caiu na cabeça dele e explodiu Ele tava de rapel, PS, ele tava de rapel Foi genial, melhor jogado que o PS Eu acho que eu tenho, eu tenho o GIP aqui pra cima, muito bom Vou ruxar na cozinha, foda Ih, eu fui avistado Ah, sério? Tinha um carrinho perdido aqui? Puta, que raiva Ah, de novo, mano Ah, meu Deus Foda-se Não, dei pra FFL, mas não tava aqui Inimigo organizado Ah, eles nasceram aqui, ó Desculpa que eu não ganho É na frente, não Eles vão entrar pelo lobby Ah, power Tem um belo buraco que tu fiz Tem de rapel, tem gente de rapel Entrou na entrada principal, lá tem dois Quebrou a câmera Quando entrou, você fala Quando entrou, você fala Não, quebrou a câmera, quebrou a câmera Não dá pra ver nada Ah, quebraram? Aham Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Ah, tomei no cu Não dava pra trocar, não Cara, devia estar de ECOG É, tava de ECOG Nossa, eu miei muito termite Muito Eu ia ser muito útil Onde ele tava? Onde ele tava? Lá fora, naquela entradinha do Fuck Na entradinha da garagem Se tivesse aqueles 10 segundos pra marotar ainda, hein Bons tempos Ele tava Eu dirizia, ele tava no telhado aí da frente Mas ele desceu, mano Ele tá muito mirado Uma puta de carrinho Vai embora Boa, Maginal Caralho Caralho, Maginal Caralho Olha o carrinho Ah, esse carrinho de escate aqui, velho Fazia O cara tá aqui do meu lado, mano Eu tenho esse pato? É Ae, cara Na escada, na escada, Maginal Na escada, Maginal Na escada, Maginal É, ele tá trocando tiro com os caras aí Ae, ae Boa, Marginal Boa, Marginal Caralho Minha mira tremeu, velho Marginal, aqui, subindo a escada Subindo a escada na direita, Marginal O Marginal tá subindo a escada, queridos Então, subindo a escada na direita Ah, tá Ah, tá Ah, tá Pensei que era subindo Que horrores Cara, eu juro que eu vi passo embaixo, velho Vamos quebrando aqui atrás de vocês, sério Quebrou um pouco Onde, onde, Drizzy É o Thermite Ele tá saindo É o Thermite Tá aí na direita, Ionia Onde você tá mirando mesmo Bem nesse canto na direita, aí, ó Boa, tá Muito miado Eu acho que Matou esse, tá Eu abracei o maluco, mano Eu caí em cima dele Tá no meu choque Alguém chegou a jogar aquele joguinho de corrida Eu joguei horrores Ainda não Galera, é bom que a gente tá num jogo da Ubisoft falando de outro jogo da Ubisoft, né Quem que vai Não, é exatamente por isso que eu tô falando Entendeu? Muito bom com ele É um rapaz aí muito comercial mesmo Visionário, ele é visionário Não, é aqui eu tô falando sobre o Mario Kart da Ubisoft O Mario Kart da Ubisoft Como não citar esse jogo? Onde que ele tá? Ai, ai Pior que esse jogo Ai, ai Imagina Ah, imagina Bem, bem parecido com o Mario Kart Que tá pra... Então você confirma 30 segundos, né 30 segundos, né Então, mas tem outro cara Ah, ele vem com um Ah, do outro lado Não, ele quebrou na hora Os caras falaram que vão virar É, acho que eu não levei É, acho que eu não levei Ah... Jogadores de Trackmania confirmam que ele é o Mario Kart da Ubisoft Ah, eu tô batatando muito O Jonathan O Jonathan, o Jonathan hoje tá pro Batata Player mesmo, viu? Deixa eu te falar Pro Batata Ah, Yoni, Yoni Porra, a gente tá dependendo do Marginal, velho O Marginal é a nossa Dora Aventureira A gente é um bando de mochila falante É necessário ia encontrar o refém Que vergonha É, mas não Ah, é o Marginal mesmo Eu tô garbage documents Acredito Da US Show E o Europa O Ivo Na Sociedade Brasileira Oi, vou tatuar uma Dora Em homenagem only Rainbow 6 Confirmado Você foi localizado Ah, 머리 e a Mole Bei Por que você tem uma Dora tatuada na tua testa? Ah, po Think's corruption Um it damn Tem que se ela com os bracinhos pra cima Fazendo o arco irLES e se escrito foda-se. Pô, alguém tá no meu drone aí? Eu tô agora. Se liga isso aqui. Não, Pati, tem que ser o que você quiser porque você é uma pessoa livre. Melhor. Olha esse jeirinho aqui, ó. Isso aqui é comercial de Viagra. É Viagra, certeza. E vem a vida. Boston, Boston Medical Group, certeza. Pô, assistiram o Batman vs Superman? Eu assisti, mano. Eu não assisti. Curtiu? Ah, velho, eu gostei daquela hora que o Batman morre. Puta, aquela lá foi da hora, meu. Spoiler. Oh, não. Nossa, vai ter cara dando dislike no meu vídeo. É mentira, tá, queridos? Ou não. Tantantantan. Ou não. Ah, eu quero ir por ali, mas eu vou morrer. Eu tenho certeza. Eu quero entrar no lobby principal, hein? Tem ninguém? O estéreo já tá lá no meio, já. Correndo, pulando. Vou dar um drone aqui, Marginal. Drone ativado. Não, tem um cara aqui, Marginal. Tem um cara aí? Eu vou dronar, você pega ele, Marginal. Quebra a porta, quebra a porta. Tem que falar pra mim onde é, cara. Eu vou tentar achar ele. Ele veio aqui pro lobby principal, sumiu. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, Marginal. Ah, tá ele, tá ele. Correu lá pra dentro. Eu vou pegar ele pela janela. Deixa eu ver se tem como. Matei. Peguei, Marginal. Peguei. O cara, ele posta lá dentro, varando o ores. Ah, o cara me pegou. Embaixo do Clarabóia. Bem embaixo da Clarabóia. Acesso pro... Pra baixo. O cara viu meu silenciador. E tá onde? Onde era o objetivo nosso, na última? Isso, isso. Não, de frente pra ele. Não dentro dele. De frente pra ele. É isso, nessa sala. Onde você mirou agora. Ah, não ia querer dizer. Ele pode ter ido pra que desce pro túnel, Odris. Pode estar em uma dessas duas. O que me fode é esse pulso, mano. Eu podia pegar geral nas costas aqui, mas o pulso tá lá. O que me fode é esse pulso, né? A gente nem tem, né? Não. Acho que eu vou meter um SWAT aí, velho. Pô, desse. Vou meter um SWAT. Peguei o pulso, peguei o pulso. Aí, outro. Lá, 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 lá. Errei. Ah, não, não. Ah, mano. Tem um cara lá embaixo da clarabóia. Filha da puta. Aí eu falei, e esse cara? Ah, pensei que ele tava lá no outro corredor. Ah, eu... Ah, mano. Uh, velho. Eu ia suar. Mas aonde? O que foi isso? Sobrevivente. Ele tá longe, velho. Dá pra você puxar. Dá pra você puxar. Refeio emitido. Abandonar local. Ih, chegou. Ele tá vindo. Sobe, sobe, sobe. Nossa, que susto. Nossa, que susto do caralho, Drizzy. Carrega muito esse Drizzy. Ai, caralho. Cara, eu quase dei um handkick aqui pra os caras não me suar. Mereci, mas não foi escroto, né? Mas foi bom, mas não... Ah, caralho.